Não diga a palavra mágica Não diga a palavra amor, não diga a palavra mágica Eu lhe peço por favor, não diga a palavra mágica Não diga senão eu vou Meu coração vira lata, é livre na teoria De noite cruza a cidade, necessidade de dia Meu coração atropela os trios pela avenida Meu coração de novela, só quer você minha vida Arrenguera Arrenguera Arengueira 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 Arenguera, arenguera Arenguera, arenguera Não diga palavra mágica, eu lhe peço por favor Não diga palavra mágica, não diga palavra amor Não diga palavra mágica, eu lhe peço por favor Não diga palavra mágica, não diga senão eu vou Meu coração vira lata, é livre na teoria De noite cruza a cidade, necessidade de dia Meu coração atropela, os rios pela avenida Meu coração de novela, só quer você minha vida Arenguera, arenguera Arenguera, arenguera Arenguera, arenguera Arenguera, arenguera Arenguera, arenguera, arenguera Arenguera, arenguera, arenguera Música 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 Música